Eu queria parabenizar o doutor Darley pela escolha de vocês. Ele fez uma escolha que agradou aos olhos dos funcionários, de toda a Serra do Ramalho. E eu acho que essa forma que nós estamos trabalhando só tende a melhorar a convivência, porque, muitas vezes, há pessoas que gostam de colocar fogo na situação. Então, eu acho que hoje as coisas estão caminhando, todas as representações se aproximando, buscando se entender melhor, porque, muitas vezes, nós discutimos e comentamos as coisas sem entender. E, com essa aproximação, IMUP, Prefeitura, Sindicato, eu acho que as informações passam com mais clareza e as pessoas começam a entender. E isso ajuda nós aqui do Legislativo, porque vocês não imaginam quantas vezes nós ficamos aqui preocupados em tomar uma decisão, em votar, se está prejudicando, se não está prejudicando. Então, assim, eu estou aqui no quarto mandato, assim que eu cheguei aqui, nós sempre tivemos parceria com o sindicato, sempre convidava o sindicato para participar, para pedir opinião, o sindicato, que decisões a gente tomaria, porque a gente ficava, assim, meio vulnerável diante das informações. E eu tenho percebido, assim, nessa gestão, uma certa aproximação, que isso tem ajudado o Legislativo a tomar essas decisões. Pessoas como o doutor Alexandre, que já trabalhou no IMUP, e eu conheci, quando trabalhava no IMUP, gostei muito da forma dele trabalhar, passava as informações para a gente. Depois, até mesmo eu mesmo, foi nos que falei para Januário, que eu gostei da maneira de trabalhar, para que ele representasse, trabalhasse no sindicato. Então, assim, eu acho que o Darley, ele soube escolher uma equipe. Isso mostra que é pessoas que querem ver o progresso, que querem ver a evolução no município. Porque quem quer prestar um bom trabalho, escolhe uma boa equipe. Eu acho que o IMUP hoje está com a equipe que realmente vai prestar um trabalho decente para a Serra do Ramalho. Então, eu acho que nós só temos que parabenizar vocês pela escolha, por ser nomeado, vocês estão de parabéns. E Serra do Ramalho também só tem a ganhar isso. Então, portanto, eu quero agradecer a todos e quero dizer que a Câmara de Vereadores hoje quer trabalhar em parceria, quer trabalhar com a informação de vocês para que a gente possa se posicionar nas nossas decisões aqui da Câmara. Então, a Câmara está de portas abertas para vocês, na hora que quiserem buscar a informação da Câmara, ou que a gente também prestar de alguma informação de vocês, vocês estejam de prontidão para nos ajudar. E nós estamos aqui para colaborar. Certo? Então, meu abraço a todos, meu muito obrigado. Se vocês tiverem... Então, é isso que eu vou terminar aqui de falar aqui. Então, assim, é dessa forma que a gente quer prestar o trabalho ao nosso município. Porque muitas vezes eu vejo aí nas discussões do grupo de WhatsApp e tal, as pessoas discutindo a coisa totalmente aleatória, fora dos regulamentos aqui que a gente... Eles discutem de uma forma ao contrário do que a forma que a gente tem que agir aqui na Câmara. Então, assim, é bom que haja essa aproximação para que a gente possa prestar um bom trabalho. E convido a primeira secretária, a vereadora Joseli, evangelista Modesto, para fazer a leitura da Ordem do Dia.